Um filho chega para você, mãe, quero comida, mãe, quero um bolacho, não tem, é de partir o coração. Vemos da cidade de Bom Jardim, para cá, para a zona rural de Ourobor, para o sítio Iverja. Gente, percorremos trechos, a destrada, a de terra, trechos complicados. Vou falar para vocês, distante, procurando a casa da Fernanda, foi um pouco difícil a gente encontrar. Perguntando ali, perguntando lá, chegamos aqui até a residência dela. Bem, gente, eu vim aqui para contar a história dessa família. Eles moram neste barraco que vocês podem observar, barraco bem pequeno. E antes, antes eles moravam neste barraco, que você pode observar, está ao lado aqui do barraco de desrolos. Só aqui, uma coberta com as madeiras de lado e conseguiram ali fazer aquele barraquinho. Mas, gente, o espaço é muito, mas muito apertado. Só para vocês a terem ideia, neste barraquinho mora um casal e mais dois filhos. Vamos comigo conhecer essa história? Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Dê licença, a gente veio aqui contar a sua história. Posso entrar? Posso entrar. Bem, gente, eu vou entrando aqui para mostrar para vocês a situação. Vou pedir para a dona Fernanda sentar ali junto do seu esposo, para que a gente possa conversar. Bem, gente, a situação aqui é uma situação bem difícil. Antes de eu conversar com eles, vou pedir para a Joab dar uma girada no barraco. Ele vai mostrar aí a situação que esta família está vivendo, uma situação bem difícil mesmo. Eu vou pedir para vocês que estão aí nos assistindo que possam ajudar esta família de alguma forma. Vou conversar aqui neste momento primeiro com a Fernanda. Ela entrou em contato com a gente e viemos aqui hoje conversar com você, Fernanda. Saber como vocês estão vivendo, como está a situação de vocês. A situação está bem difícil. Tudo faltando. Alimento não tem no momento, está faltando. Estamos vivendo assim uma situação difícil, né? Como você pode ver, aqui é muito pequeno. Tudo apertado. Alimento tanto vai ter hoje como amanhã não tiver. Às vezes não tem nada dentro de casa. E o seu armário como é que está? Praticamente vazio. Faltando o principal, faltando o alimento, né, Fernanda? Para vocês se alimentarem, né? Isso mesmo, verdade. Como fica o seu coração com seus filhos? Pede algo que vocês não têm para dar. Por exemplo, um Danone. Fica partida. Três de mês. Difícil, né? Faltando tudo. Enfim, um espaço muito apertado. E vocês precisam, sem dúvida nenhuma, da ajuda das pessoas que nos assistem. Isso mesmo. Marcelo, é nada fácil, né? Você como pai de família desempregado. É, faltando as coisas em casa. Morando nesse espaço muito pequeno. Faça um apelo ao pessoal que está nos assistindo, Marcelo. Eu queria pedir um apelo para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Que me ajude. Faça por onde me ajudar. Porque eu estou numa situação, não sei em quem a recorrer mais. Já estou sofrendo muito. Eu e minha família nesse lugar apertado. Eu queria uma ajuda. Marcelo, você está desempregado há quanto tempo, hein? Já tem mais de um ano. Só fazendo bico por aí. Quando aparece um dia sim, outro não, você vai lá e... Chama aí, a pessoa vai, trabalha uma hora, duas, três, enquanto o dono quiser, para conquistar a agulha. E aparecer aqui de trabalho, você não enjeita de jeito nenhum, né? Não pode enjeitar não, senão vai passar fome, todo mundo. Então, gente, está aqui, né? Se vocês puderem estar nos assistindo, você aí, né? Se puder dar uma oportunidade de emprego para o Marcelo também, está desempregado. Veja que tem duas crianças, situação muito difícil. Morando nesse barraco, muito apertado. Ele precisa, gente, da ajuda. Não é fácil. Imagina você que está aí no seu aconchego, uma casa enorme, grande, trabalhando. Está tudo bem, graças a Deus. E veja a situação dessa família. Então, eu peço, encaricidamente, você que acompanha o Repórter do Bem, nas redes sociais, vamos entrar em contato com essa família. Vamos ajudar, seja com alimentos, com roupas. Mas o principal também, material de construção, gente. Porque eu imagino uma casa com cinco, seis pessoas, uma casa grande, com três, quatro quartos de banheiro. E esse barraco? Não tem banheiro, não tem nada. Então, peço que ajude. Ajude essa família. O meu sonho era ter uma casa com dois quartos, um banheiro, uma cozinha, a sala. Ou seja, nem banheiro tem. Um espaço é muito, muito pequeno. A gente pode observar, pessoal, que aqui a gente está vendo, está vendo uma cama aqui bastante já velhinha, né, gente? Veja só a situação que se encontra o guarda-roupa da família, o fogão. A gente vê também aqui uma raca, um guarda-comida, né? Está bastante velhinho. E a gente vai pedir a você, Fernanda, que você faça um apelo aos nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Quem puder me ajudar, eu agradeço de coração, porque a situação está bem difícil. Eu tenho dois filhos, meu marido está desempregado, está muito apertado mesmo. Falar com você nesse momento, quem nos assiste. Gente, vamos colaborar com essa família, vamos ajudar doando material de construção, tijolos, areia, enfim. Materiais de construção e também alimentos para essa família. Vocês estão vendo que a situação não é nada fácil, situação muito difícil. Os poucos imóveis que eles têm, veja só a situação, até mesmo o espaço, né, gente? Para a gente caminhar, fica difícil, imagine para quatro pessoas estarem vivendo nessas condições. Vai estar aqui o número de contato do grupo Só Coração, da equipe Só Coração de Ourobó. E também vai estar o número de contato da Fernanda, para que vocês possam entrar em contato com eles e ajudar de alguma forma. Com imagens, Joab Silva, reportagem, Agnaldo Pedro, para a Rede Social.